O que é o pecado para a morte que lemos na palavra do Senhor? Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que rogue. Com certeza você já leu este texto e ficou em dúvida e provavelmente interpretou de maneira incorreta ou talvez ensinaram você a ler este texto de uma maneira incorreta. Mas hoje eu quero, pela graça de Deus, tentar levar você a ter o entendimento correto deste texto. O que você acha que significa este texto? Já vai deixando o seu comentário aqui, o seu like, curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Vamos lá! Gente, só lembrando, dia 6 de outubro, meu curso Sexualidade Cristã será lançado. Não perca, vai ser uma benção. Vamos lá! Pecado para a morte. Em relação a este pecado, João diz que nós não devemos orar porque não adianta, Deus não vai ouvir. O que seria isso? Vamos começar falando sobre o que não significa. Como que muitas pessoas interpretam este texto? Ah, esse pecado para a morte aqui seria o pecado que levaria a pessoa à morte física. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós não lemos que o adultério era punido com a morte, que o assassinato era punido com a morte. Provérbios. Provérbios fala que o adúltero, o homem que segue a adúltera, é como um boi que vai para o matadouro. Então, essa seria a explicação? Que é um tipo de pecado que a gente pode morrer fisicamente já, por conta desse pecado? Ora, de certa forma, todo pecado, ele leva à morte física. E mais do que isso, a morte eterna, que é o juízo final, a condenação final. Tiago diz que aquele que quebra um mandamento já é culpado por todos os pecados. O único pecado de Adão matou todos nós. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Obviamente, isso a gente pensa em primeiro lugar na morte eterna, na condenação eterna, mas é óbvio que a consequência do pecado tem a ver com a nossa morte física. Nós não morreríamos fisicamente se não tivéssemos pecado. Então, num certo aspecto, todo pecado, ele é para a morte. Tanto nos leva para a morte eterna, quanto nos mata fisicamente. Obviamente, a gente sabe também que existe sim diferença entre pecado e pecados. Muitas pessoas dizem, não tem pecadinho, pecadão. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas óbvio que há diferença. Tanto é que aqui, neste próprio texto, a gente está vendo. Ou quando Jesus falou aos fariseus. Olha, vocês fariseus dão o dízimo do Endro, da Hortelã e do Cominho, mas negligenciam os mandamentos mais importantes da lei. Ou seja, há sim mandamentos mais importantes do que outros. Há sim pecados mais graves do que outros. Eu falo muito sobre isso no curso Sexualidade Cristã. Como que o pecado sexual é sim uma coisa extremamente grave. Na prateleira dos pecados, está aqui em cima. Mas, 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 aqui o pecado para a morte parece ser aquele que não tem perdão. Em relação aos outros, a pessoa pode se arrepender e Jesus pode dar vida. Em relação a este, diz o texto, não adianta orar. Pensemos, por exemplo, em Davi. Davi adulterou. Davi cometeu homicídio. E diz o texto que ele foi perdoado por Deus. Não apenas não morreu naquele momento, como, mais importante ainda, ele não morreu eternamente. Deus concedeu vida a ele, mesmo que ele tivesse cometido adultério e homicídio. Portanto, o que seria, então, esse pecado para a morte, que tornaria inútil orar pela pessoa que comete? A única explicação que parece ser possível é blasfêmia contra o Espírito. Por quê? Porque é o único pecado que a Bíblia declara que é imperdoável. Se Deus não perdoa este tipo de pecado, então não faz sentido algum que oremos por uma pessoa que cometeu este pecado. Afinal, Deus não vai conceder arrependimento a essa pessoa, porque Deus não quer perdoar essa pessoa. Deus não irá ouvir e perdoar tal pessoa, mesmo porque, na realidade, quem cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo não vai mesmo se arrepender. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela significa o seguinte, ter plena consciência de que Jesus é o Messias e, mesmo assim, negá-lo, como os fariseus fizeram. Veja, não é uma blasfêmia qualquer. Paulo, por exemplo, ele diz que ele era blasfemo, mas ele o fez na ignorância. Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Ter plena consciência, como os fariseus tinham, de que Jesus era Deus, de que aquilo que ele fazia, ele o fazia pelo Espírito Santo. E, mesmo assim, eles negavam. Não apenas negavam, como atribuíam a Jesus operar o que operava por meio de demônios. Lembra do contexto? Jesus Cristo havia expulsado o demônio de um rapaz que estava mudo por conta desse demônio. Nessa hora, os fariseus disseram, ele faz isso pelo poder de Beuzebú. Ele expulsa demônios pelo poder de Satanás. Portanto, ao longo de tudo o que a gente vê na Escritura, nós chegamos à conclusão de que a blasfêmia contra o Espírito Santo é ter plena consciência e, mesmo assim, negar quem Jesus é. R.C. Sproul, por exemplo, comenta assim, se o Espírito revela a você que Jesus é o Cristo e então você o coloca em aliança com o diabo, você não está apenas blasfemando contra Jesus, mas contra o Espírito Santo. Porque lembra quando Jesus fala sobre isso? Olha, quem pecar contra mim, Jesus tem perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Publicamos uma pregação aqui domingo sobre isso, mais detalhes sobre o que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo aí. Mas enfim, Jesus disse que ele falou por parábolas com aqueles judeus. E por quê? Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Olha que coisa, Jesus julgou aqueles judeus a tal ponto que disse, para vocês não há mais arrependimento. Diante de todos os sinais que Jesus operaram, todos os milagres, milagres que ninguém, Jesus mesmo disse isso, ninguém fez milagres como eu operei no meio de vocês. Diante disso, Jesus declara, agora eu é que não darei mais chance a vocês de que se arrependam, porque eu dei todas as chances e mesmo assim vocês se mantiveram duros. Eu então endurecerei ainda mais o coração de vocês, para que vocês não se arrependam. Ou seja, não adianta, vocês não mais terão perdão. Ora, então imagine se alguém orasse por aquelas pessoas, que o próprio Cristo disse, eu não quero que eles se arrependam, seria inútil. Então é óbvio que provavelmente essa própria fala de Jesus aqui, talvez tenha uma grande relação com a blasfêmia que aqueles judeus estavam cometendo. Eles sabiam que Jesus era Deus, eles sabiam que Jesus era o Messias, e mesmo assim eles negavam por pecado, por inveja, por maldade. Ou seja, pecado para a morte, tudo indica, significa a blasfêmia contra o Espírito. O pecado para a morte não adianta orar, porque não há perdão, Deus não vai ouvir. O único pecado em que vemos na Bíblia, que segue essa característica, que Deus diz que não perdoa, é a blasfêmia contra o Espírito. Portanto, este pecado para a morte representa essa blasfêmia contra o Espírito Santo, que leva à morte eterna, que a pessoa não vai ter perdão. Agora, para mais detalhes do que é a blasfêmia contra o Espírito, assista a essa pregação que eu fiz na minha igreja domingo, está muito legal. Inclusive para saber, e se eu cometi blasfêmia? Porque talvez você blasfemou um dia aí, já não blasfemou? Já fez piadinhas com Jesus e por aí vai? Assista essa pregação para saber, será que você cometeu este pecado imperdoável? A gente vai deixar aqui para você o link para você acessar. Deus abençoe, até o próximo vídeo.